Um profeta não é um evangelista, e um evangelista não é um profeta. Um pastor não é um evangelista, e um evangelista não é um pastor. Mas Deus pôs na igreja primeiramente apóstolos, então profetas, então mestres, então pastores, e assim por diante, Deus os pôs na igreja, Deus lhes deu um ofício, mas na manhã em que assentei aquela pedra fundamental, porque agora, se são espirituais, vocês entendem, por causa do clamor das pessoas, se pudessem decifrar isso, ou pegar o livro e lê-lo, ele disse, faz a obra de um evangelista, não me chamou para ser evangelista, mas disse, faz a obra de um evangelista, que virá o tempo, nem que não sofrerão a sã doutrina, mas amontoarão eles mesmos mestres, tendo comichão nos ouvidos, se voltarão da verdade às fábulas. Estão vendo, citou essa escritura, e me disse onde encontrá-la. Disse isso três vezes. Liguei a bíblia, e abri onde ele me disse, e lá estava. Agora, aqui estamos então, bem aqui ao final do tempo. Quando, se Deus me chamou, agora ouçam, isso não é para ser repetido. Se ele me chamou para ser seu profeta, então certamente não estou exercendo o ofício de um. Profetas não evangelizam. Profetas se escondem no deserto, sozinho com Deus, até que receba exatamente, diretamente o que Deus quer que ele. Ele sai pisando duro e dá a sua mensagem, e volta para o deserto. Ele não é evangelista, realizando reuniões e recebendo cooperações, e todas estas coisas como evangelistas fazem. Ele não ensina como evangelistas. Ele tem assim que diz o Senhor. E é isso e é tudo. Ele a transmite, a arremessa, e os estilhaços caiam, seja onde for. E depois vai embora novamente. Ninguém sabe onde ele está. Ele está em isolamento, em algum lugar. Agora, não posso, ou se ele me chamou para ser isso, não posso ser evangelista. Se ele me chamou para ser evangelista, não posso ser profeta. Agora, entendem o que quero dizer? Não sei o que fazer. Fiz reverentemente, quando ele me disse a respeito de segurar a mão das pessoas, e orar por elas. Então, saber o segredo do coração delas. Todas estas diferentes coisas. Irmãos, isso é infalível. Vocês sabem que é a verdade. Cada um de vocês sabe disso, estão vendo? E como ele me disse que isto repercutiria. Fiz de lado a lado do mundo. E fez exatamente isso. Cada nação debaixo dos céus ouviu isso. Por toda parte. Jornais, gravações sem fita. Por toda parte. Não sei como se deu, mas por todo o mundo, cartas chegando. E pessoas de lá da Tailândia. E os otentotes lá. Como aqueles missionários têm se aglomerado lá. Nessas fita. E dando essa interpretação da palavra. E agora, recebemos correspondência de todo o mundo. Vejam, ao redor do mundo. Agora eles... A igreja está predestinada universalmente. Em todos os lugares. Estarão dois na cama. Dois no campo. Vejam. Leva um e deixe um. Agora... Como tenho feito o trabalho de um evangelista... E aqui está a minha petição. Se isso for agradável a Deus... E eu tiver feito bem o trabalho... Confiando que eu o agradei... Pedindo perdão por todos os meus erros... Então ele pode estar me chamando... Do campo de evangelismo... Para ser seu profeta. Então se for, eu deixarei o evangelismo. Mas se ele me chamar para ser profeta... Eu não posso ser evangelista. Se for para ser evangelista... Eu não posso ser profeta. Estou misturando os dois ofícios. É quanto a isso que sempre me debati. De pé na plataforma. Nunca foi bom, bem sucedido. Deus tem usado. Mas nunca achei que fosse sua vontade direta. Tem sido sua vontade permissiva. De pé na plataforma. Uma visão ou duas. Quase o deixam fora de si. E então se você disser a esta pessoa... Como se endireitar e o que fazer... E então a próxima pessoa fica ali... Esperando a mesma coisa. E você não pode lhe dizer... Para menos que algo diga para dizer... E então as outras pessoas... Sentem como se você fosse um traidor... Ou um desviado... Ou um demônio... Ou algo assim... Porque você não lhes diz o que querem saber. Vejam... Esse não é o ofício... A forma como um profeta trabalha. Um profeta fica aqui atrás... Até entrar pisando firme no hospital... Ou para onde quer que esteja indo... Como assim diz o Senhor. Fala e sai pisando firme novamente. Ele não é evangelista de modo algum. Ele não realiza reuniões... Ele discute coisas. Ele tem a palavra do Senhor. A quem quer que esteja enviado. Se ele é enviado à Casa Branca... Ele sobe pisando firme. Em frente da Casa Branca... Diz... Assim diz o Senhor. Se for ao governador do Estado... A quem quer que seja... É assim diz o Senhor. Ele não fica perdendo tempo... Com um grupo de igrejas... Tentando fazer com que venham... E recebam uma palavra... E pregam estas coisas como evangelistas. Ele não é evangelista. Música... 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 Legenda Adriana Zanotto